Existem obras que perdem a qualidade e a crítica, às vezes a mensagem original se perde e não tem mais significado nos dias de hoje, mas tem obras que sobrevivem e se tornam contemporâneas. Felidai é uma dessas obras, onde o uso da fábula, estilo de narrativa já clássica, foi usada ao extremo. Hoje vamos destrinchar essa obra e ir a fundo na sua essência, essa que com certeza merece destaque e vale muito a pena assistir. Hoje vamos conhecer Felidai, o Gato Detetive. E aí galera, tudo bem? Meu nome é Abner Morty e hoje vamos falar dessa animação alemã, que foi uma das melhores coisas que assisti nessa leva de coisas que estou assistindo. É sério, tenho mais algumas animações para assistir, 50 animações nesse mês. Então peço desde já o seu apoio, pois dá muito trabalho fazer essas produções. Deixa o gostei aí, se inscreve para acompanhar essa série que vai ter mais de 100 animações listadas e analisadas. É isso aí, vamos para o vídeo! Parte 1. Seleção Natural O nome Felidai é um nome científico da espécie felina, especificamente da família dos felinos, desde o felino feroz da savana ou selva até o gato doméstico, Felis Gatos, o gato comum. E o que isso tem a ver com o filme? Já digo que tudo. O filme é uma fábula que conta a história de um gato chamado Francis, que após se mudar para um novo bairro com seu dono, investiga vários assassinatos cometidos contra outros gatos. Durante o filme você se depara com referências muito claras à genética e à crítica que vai ter muito nos próximos vídeos que eu falar de fábulas como essa, que é o experimento em animais e a tortura com que os mesmos têm que ser sujeitos para o belo prazer da sociedade humana. Já aviso que se você não tem estômago com esse tipo de assunto, não veja o filme. Pode ver o vídeo que resume o filme, mas não vai dar muitos spoilers. E se vier algum spoiler, vai aparecer uma legenda avisando sobre para que não haja problemas. Tendo dito isso, vamos falar da história da produção desse filme. Filme de mistério de animação adulto alemão de 1994, dirigido por Michael Schreck, escrito por Martin Kruger, Stefan Shelter e Akif Piresh. Esse do qual é o autor do livro, e baseado no próprio romance dele, de 1989, produzido pela Trick Company, o filme conta com as vozes de Uri Stöcker, Mario Adolf e Klaus Maria Balduer. Sobre a produção do filme, as informações que encontrei nas fontes listadas na descrição, dizem o seguinte, Felidai foi o filme de animação mais caro produzido na Alemanha até o momento, supostamente custando 10 milhões de marcos alemães, ou 5 milhões de dólares americanos. Os personagens foram desenhados por Paul Bolger, que também atuou como animador-chefe do filme na Dagba Film Limited, em Dublin. Já sobre a distribuição do filme, o que pode dizer é que a BMG Video lançou o filme pela primeira vez em VHS na Alemanha, após seu lançamento nos cinemas em 3 de novembro de 1994. Embora o filme tenha tido seguidores cult, o filme fracassou nas bilheterias alemãs devido ao marketing deficiente, já que a versão em inglês não foi amplamente divulgada, lançado em qualquer país de língua inglesa, ou seja, nos Estados Unidos e no Reino Unido. Exceto um VHS difícil de encontrar na Austrália, possivelmente devido a violência e conteúdo sexual do filme. A dublagem foi, no entanto, incluída nos lançamentos de DVD na Alemanha e na França, e desde então foi carregada na entrega no YouTube. Parte 2. Resumo da obra. O filme é uma obra no ar, uma animação que acompanha o gato detetive Francis, que logo ao chegar na sua nova casa, junto com seu dono, ele se depara com um gato morto, esse que era observado por Barba Azul, um gato velho e ranzinza que logo se torna seu amigo. A obra vai, aos poucos, criando um clima de mistério, onde em determinadas partes do filme, você vê cenas de cadáveres muito fortes, e até alguns sendo mortos de maneira brutal. Inclusive, o final do filme é extremamente forte, e não tem vergonha de mostrar a crueza e brutalidade da natureza, tanto a natureza humana, quanto a natureza animal. Entrando num campo, meio de spoiler, Francis, no meio do filme, descobre um antigo laboratório de experimentos em animais. No mesmo lugar, ele encontra um videocassete e uma TV que mostrava registros dos exames que eram feitos naquele laboratório, com cenas explícitas desses experimentos que, em certo ponto, um dos experimentos dá certo, e dá origem ao Claudangos. O intuito era criar uma raça pura de gatos, que se assemelhava ao ancestral egípcio. Eu tomei bastante cuidado pra não entregar tudo, já que logo no começo, pra metade do filme, Francis ficava sabendo que ali era um antigo laboratório. A cena, é claro, mostra mais que tudo isso que eu falei. Nesse ponto, o filme deixa claro várias críticas muito bem apontadas, sob um certo movimento com a letra N, ali, da Segunda Guerra Mundial. Um movimento que eu não posso falar o nome por conta das restrições do YouTube, mas que todo mundo sabe. Além de também criticar coisas que eram feitas pelos famosos médicos malditos, que era como eram chamados os doutores desse regime. Parte 3. Compreendendo a obra. Uma obra simples e ao mesmo tempo diferente. Diferente de animações da Disney, que na época carregava o que era animação. Diferente no quesito de uma obra clichê, que ousa vícios narrativos. Claro, isso não quer dizer que a obra não tem clichê. Uma das coisas mais interessantes deste filme, é a animação, que é bem fluida e muito bem feita. Na época saiu muitos filmes de animação bons. Um grande exemplo é o Rei Leão da Disney. Claro, é impossível comparar com a animação da Disney. Porém, Felidai consegue se destacar mesmo com as limitações da época. E o orçamento se comparar com outras animações que saíram na mesma época, seria considerado muito baixo. O roteiro do filme é muito bem feito. É direto, sincero e consegue te prender nos mistérios. Por ser uma história no ar, ele tem elementos clássicos, mas na história fica muito original. Um dos elementos mais claros da obra, como eu disse na parte 2, é a crítica contra os experimentos feitos em animais. Esses experimentos são mostrados de forma que você se sente na pele dos animais. Mostra a crueldade humana de forma forte. Tanto que no final fica explícito a crítica, quando eles dizem que o vilão final, que não vou revelar, perdeu a inocência, assim como os seres humanos. É um filme bom que não fica atrás de grandes obras. Por mais que o roteiro tenha sido condensado para dar uns 70 minutos de filme. Ele entrega e entrega bem tudo. Recomendo pra vocês. Felidai, o gato detetive, é uma obra interessante. É um filme forte e muito bem feito. A obra consegue impactar e ao mesmo tempo cutucar certos aspectos da natureza humana. Um filme que nos faz aprender sobre o quão julgamos os animais como seres inferiores à racionalidade humana. Mas que no fim cometemos atrocidades piores que um animal que precisa agarrar sua presa para poder sobreviver. Ou mesmo se defender contra a nossa crueldade. Enfim, eu espero que tenham gostado dessa análise. Deixe o like se você gostou do filme. E na tela final vai estar a playlist que estou criando falando dessas animações diferentes. Já teve Watership Down, Crazy Cat e já teve uma lista de animações desconhecidas. Só coisa legal pra você que assim como eu gosta desse tipo de produção underground e diferente. Enfim, se inscreva, comente o que achou e até mais maníacos.